Fala seu americano de Araque, o vídeo hoje pode ter treta e pode não ter né cara, tem aqui nas minhas mãos a carta do Thiago de Ponta Grossa que fala o seguinte, americano de Araque, eu quero investir 24 mil reais numa Meteor 350, que é o preço dela né cara só que o seguinte, eu fico me perguntando, será que não valeria mais a pena comprar uma moto custom, tradicional, Mad Max será que você poderia me ajudar, e aí vira o que, aí vira americano responde né americano você cara que não está inscrito no canal, mais de 60% das pessoas que estão aqui assistindo o conteúdo não estão inscritos no canal, tem lógico um negócio desse, vai lá, confere a sua inscrição, vê se o YouTube não te removeu se você puder se inscreva como membro moto diário por 4,99 ao mês, você ajuda a apoiar o canal e ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui diariamente, além de acessar o nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ainda assistir vídeos que são exclusivos para membros, beleza? Dá uma olhadinha lá vamos lá, é Meteor 350, Mad Max não, zero quilômetro, por 24 mil reais a mais completa porque é o preço dela, não adianta falar que não é, é o preço dela com frete com ágil ou é, moto custom, Mad Max, para se incomodar, para passar vergonha, para a moto não ligar, para ir para o mecânico o dia inteiro para passar raiva, aqui, agora, no seu moto diário ô gente, vou bater um papo com vocês, que antes de partir para esse vídeo, que eu sei que você está esperando você que está assistindo lá no futuro, provavelmente hoje eu terei partido quando você partido não é para outra vida não, é para uma viagem, tá? quando você estiver assistindo, mas você que está assistindo hoje, segunda-feira aos 15 dias do mês de novembro do ano de 2021, dia 18, estou partindo para a viagem a tentativa de chegar na Atacama, não sei se chegaremos e eu preciso da sua ajuda para não deixar o canal cair peteca assistir os vídeos da viagem, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui vamos falar hoje de seis motos custom clássicas, Mad Max, para você se incomodar da Kawasaki, da Suzuki e da famosa produtora mundial de pianos, a Yamaha ou Yamaha, mas antes de falar das motos, pessoal, quero dizer para você que quer colocar um guidão seca-sovaca na sua moto, cara mas você não quer gastar um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos para comprar um guidão, é um absurdo, é o olho da cara mas nós temos a solução para você, porque nós temos os melhores guidões do Brasil a preço justo para você no motoautocusto.com.br você monta o guidão, seca-sovaca da sua moto da maneira que você quiser, entre em contato no grupo no número de WhatsApp que está aparecendo aí juntamente com o site, lá você tira o seu pedido e por menos, tá? do que você está disposto, tá? muito menos do que você está disposto a pagar você vai conquistar um guidão seca-sovaco da melhor qualidade, com aço carbono tudo regulamentado, bonitinho sem ter que extorquir o seu bolso beleza? vamos pra frente e pra você que não quer passar perrengue na estrada, cara contrata um seguro pra sua moto ah, americano, é muito caro não é, cara tem seguro de guincho tem seguro só contra terceiros que você não fica na mão sabe onde você vai? vulgo seguros, cara o telefone aparecendo aqui na tela assistência técnica 24 horas pra você aí lá você consegue a melhor cotação é amigo do canal é pra você, cara não passar perrengue de forma alguma tem plano pra todo mundo que cabe em todos os bolsos vulgo seguros ligue agora e fale com eles é, americano todos nós sabemos que a famigerada Meteor 350 veio para o Brasil alegrou o coração dos brasileiros está se despontando como uma excelente motoca e eu recomendo essa motoca pra quem quer moto zero quilômetro não quer se incomodar não quer preocupar se a moto teve um antepassado de maus cuidados maus tratos que podem levar a uma deteriorização né antecipada do veículo então você vai de Meteor 350, né cara é uma moto que tem as suas limitações nós discutimos várias vezes aqui no canal né cara que é uma moto frouxinha é uma moto bonitinha é uma motica que te leva a todo lado né cara mas você que talvez não quer ter uma moto né com as especificações técnicas que são fornecidas oferecidas pela famigerada inglesinha de Araque Royal Enfield que tem se despontado como uma grande empresa neste país você tem sempre a opção de se incomodar sai guerra aí é contra quantos hein de passar raiva de ir pro mecânico mas de andar numa moto custom clássica Mad Max com todas as prerrogativas pra colocar todos os outros cabelos brancos na sua cabeça nossa primeira motoca é da Kawasaki cara ela que esteve no Brasil entre os anos de 1997 de 2003 que seria a Kawasaki Vulcan 800 Classic ela parece muito com a 900 Classic essa moto linda maravilhosa custom clássica com todos os prerrogativos tá aparecendo na imagem pra você aqui e que pelo menos no preço da FIP você vai ter que ter uma sorte né muito grande pro meu amigo de Ponta Grossa pra encontrar essa moto primeiro pra encontrar a moto e segundo pra encontrar um preço que seja similar ao preço da FIP mas como a FIP é uma média de preços nacional né praticados pelos vendedores das motos o preço ele vai ter que estar em torno nem que seja com alto desvio padrão daquilo que é pedido aí na tabela FIP nessa moto como eu disse esteve no Brasil entre os anos 1997 e 2003 e o preço dela do ano 1997 14.507 variando pra 23.079 no último ano antes dessa moto ser retirada de linha pela famigerada japonesinha de verdade a Kawasaki no ano de mil mil não 2003 né cara são quase né vamos dizer assim 18 anos atrás uma moto clássica Mad Max mas que está disponível aí e que você compra pelo menos enfim pelo preço menor do que uma Meteor 350 nossa segunda motoca também uma Vulcan essa é mais clássica ainda essa você vai ter dificuldade de achar tem que dar uma olhada na mecânica dar uma olhada na parte elétrica ver se está tudo funcionando porque essa é uma Mad Max clássica esteve no Brasil entre os anos de 1991 e 1998 tá é uma moto chamada de Vulcan VN 750 essa moto varia também o preço né a FIP ela vai de 6.303 do ano 91 essa moto 91 deve estar extremamente deteriorada tem que dar uma olhada tem que olhar a mecânica tem que olhar a procedência porque realmente essas motos podem estar no estado de conservação deplorável que você não vai conseguir nem andar na moto e vai ficar amigo íntimo passando até na casa mecânica não que a gente já está em 300 essa é a realidade vamos lá 1994 desculpa 1991 98 6.303 98 15.617 reais a opção é sua quer se incomodar quer passar raiva quer ficar com os cabelos brancos Vulcan VN750 é a solução para você estou brincando é uma moto custom clássica tradicional quem tem essa moto com certeza deve conservar muito bem porque é uma relíquia é uma moto linda é da época que nós tínhamos motos custom de verdade nesse país essa é a grande realidade e você americano que quer conquistar uma moto semi zero com até 5 anos de uso você pode fazer um consórcio cara já ouviu falar no Ademimotors é o nosso plano de consórcio parceiro aqui do canal lá você faz um plano de consórcio você avalia a possibilidade de tirada da sua carta de crédito de retirada da sua carta de crédito e aí você tem 12 oportunidades por mês são lances aí entre lances e sorteios são 12 oportunidades fazendo um plano para você com parcela reduzida para você que é amigo aqui no canal dá uma olhadinha lá no Ademimotors no Renato nesse telefone que está aparecendo aqui na tela e faça o seu plano exclusivo de consórcio beleza vamos para frente a nossa terceira motoca já é uma moto bem mais tradicional a gente tem visto essa moto bastante nas ruas brasileiras as pessoas gostam dessa motoca que seria a Suzuki já entrando na outra japonesa Suzuki Intruder 800 cilindradas essa moto esteve no Brasil entre os anos anos de 1997 e 2005 em 1997 a FIPE dela está para o ano 97 14.554 reais lembrando que todas as FIPEs para todos os anos aumentaram categoricamente devido exatamente a escassez de motos custo no Brasil não tem o que fazer e 2005 foi o último ano desculpa 2003 que foi o último ano de fabricação dessa moto pela Suzuki no Brasil ela está aí na faixa dos 17.071 reais o que falar de uma Intruder 800 cara é uma moto extremamente customizável é uma moto custom clássica é uma moto musculosa é uma moto que se vê todos os elementos de uma estradeira de verdade japonesa né cara robusta simples tem mais motor do que quadro do que tanque é uma moto que realmente impressiona pelo conjunto da obra que interessa que entrega desculpa então 17.071 é opção para também se tudo der errado se incomodar bastante com os mecânicos né cara a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo é isso aí a nossa próxima moto é uma moto extremamente rara que se nós falamos pouco aqui no canal esteve no Brasil entre os anos de 1997 e 2005 trata-se da suzuki maralde essa moto manção linda maravilhosa imponente né cara no ano de 1997 de 1997 a 2005 eu acho que falei certinho se não falei estou corrigindo agora 97 a FIPE dela está por 14.554 reais e 90 desculpa 2005 que seria o último ano de produção dessa moto a FIPE está por 20.052 reais é uma moto boa é uma moto excelente é uma moto carburada é uma moto boa para se incomodar se estiver ruim tem que se ligar mas é uma opção que com certeza vai entregar muito mais do que entrega uma Meteor 350 que é uma moto zero né cara mas vamos vamos por partes porque tudo tem que ser colocado na balança e tudo tem que ser observado na realidade o custo benefício do que se quer né do que se quer a nossa próxima motoca já entrando no mundo da Yamaha ou Yamaha ela mesmo a Virago 750 eu ouvi falar da Virago 750 esteve no Brasil entre os anos de 1993 e 1997 a FIPE varia aí entre 11.824 reais para o ano mais velho né vamos dizer assim 93 e 18.924 reais para o ano de 1997 é uma moto que já está fora da Yamaha há muitos anos é uma moto pra quê? pra se incomodar rapaz pra passar raiva pra ficar no mecânico olha você tem que parar de arrumar essas confusões ou pra ter a melhor moto do mundo se ela tiver bem cuidado mas tá aí é preço acessível 97.18 e uns quebrados 93.11 e uns quebrados quase 12 a nossa última motoca é ela mesmo a virada 535 uma moto musculosa uma moto imponente com motor saltitante aquele motosão em V saltitante vamos dizer assim né cara todas elas aqui apresentadas tem motorização em V então uma moto que esteve no Brasil entre os anos de 1994 2002 né 94 6.992 reais 2002 17.927 reais é uma moto bastante procurada é uma moto bastante comercializada e é uma moto que talvez tenha mais facilidade de se achar num preço que se aproxima da FIP mas também como é uma moto extremamente Mad Max né tem que ser observada aí todas as características e qual que é o estado da arte dessa moto qual que é a procedência o que foi feito como foi feito porque a possibilidade ou a probabilidade de se envolver em um amor né platônico né numa síndrome de Estocolmo e com o mecânico é muito grande se a moto estiver no estado de deterioração avançado né cara tem que olhar tem que colocar na balança eu espero ter ajudado o nosso amigo com a sua dúvida né cara é Meteor 350 0km é moto custom Mad Max pessoal tem que colocar na balança tem que pensar tem que avaliar a condição das motos Mad Max principalmente mas se tu tiveres oportunidade de ter uma Mad Max em bom estado de conservação eu acho que não tem nada mais apaixonante e que envolve a pessoa no universo custom do que cuidar de uma Mad Max de verdade beleza pessoal temos todos excelentes semanas segunda-feira é americano responde amanhã tem buzina molhada o último programa da série 2021 do buzina molhada é buzina molhada retrospectiva né cara vamos tomar a saideira espero vocês lá um grande abraço e daqui a pouco eu volto valeu boa noite boa noite boa noite